Oi gente, vim gravar a minha primeira dica rápida e a dica que eu vou gravar para vocês é de como colocar o botão de pressão 80, tá? Eu uso esse botão nos meus chaveiros e uso também na minha capinha aqui ó, do cartão de vacina, tá? Eu uso em bastante peças, peças femininas, peças para bebê e etc. Quando você comprar a sua matriz lá no site, ela vai vir assim ó, em quatro partes, tá? São todos diferentes e o botão, ele é vendido por unidade, mas ele também vem assim, quatro partes que a gente precisa unir duas para elas se encaixarem, tá? Então vamos começar. Cada matriz dessa é para uma dessas quatro partes aqui. Essa aqui, que é a parte do acabamento, por exemplo, ela encaixa nessa matriz, ó ela vai ficar deitadinha aqui. Então eu vou começar fazendo o furo aqui com o cropped iron, tá? Vamos lá, fazer o furo aqui, deixa eu destravar ele. E aí aqui ó, ele tem um furo maior, um furo um pouquinho menor e aqui ele aplica, né, o ilhóis. Eu vou escolher o furinho menor e aí eu vou fazer já aqui. Aqui eu posso regular, ó, a profundidade do meu furo. O meu tá aqui com dois centímetros. Faço o primeiro furo e faço o segundo furo aqui. Tá? E aí eu vou começar colocando a parte do acabamento. Eu vou colocar aqui na parte que vai ficar pra frente no meu botão. E já vou encaixar essa matriz lá no lugar do meu balancinho. E aí, ó, tem essas duas partes de encaixe aqui. Que é o macho e a fêmea. Eu vou usar a maior. Encaixo já ela aqui, ó, dentro da minha matriz, da parte de cima. Ó, ela fica lá dentro. E aí sim eu vou com a matriz para o balancinho. Encaixei a minha matriz, agora eu vou colocar ele deitado, ó. Essa parte do acabamento fica pra baixo. Eu encaixo ele aqui. Verifico se tá encaixado lá. E aí aperto. Ó, já tá colocada a primeira parte. Certo? E aí agora a gente vai colocar a outra parte. Aqui eu preciso prestar atenção, ó. Que ele fecha assim. Tá? Então a parte sem acabamento vai ficar pra cá. Eu vou trocar a minha matriz. Vou fazer o mesmo processo. Só que a matriz dessa parte sem acabamento, ela é com pininho, ó. Porque aí entra nesse furinho que tem aqui. Encaixo ela na parte de baixo. e pego a outra parte que é o macho aqui do meu botão e vou encaixar nesse menorzinho, ó. Ele já fica encaixadinho aqui dentro. Coloco a matriz. Encaixo aqui a parte de baixo e aperto. Tá? Ó. Ficou assim. E aí agora, ó. Eu venho e fecho. E aí assim a cliente pode prender em qualquer lugar. Remove. Coloca. Se quiser colocar uma argola de chaveiro, uma correntinha, fica a critério. Tá? É a mesma maneira de fazer. Seja por uma capinha de cartão de vacina ou porque você quiser fazer aí. Tchau. 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 Obrigado.